Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje eu estou trazendo uma mensagem especial para vocês, uma mensagem para o amor, para dinheiro e para o seu futuro, para os seus caminhos. Eu vou afastar a câmera, enquanto isso você se concentre, coloquei até uma outra mesa aqui, eu quero que você se concentre, escolha um cristal, cristal vermelho vai falar sobre o amor, cristal azul vai falar sobre vida financeira e cristal branco vai falar sobre os seus caminhos, sobre o seu futuro. Se concentre, se conecte à mesa da Cigana do Ouro ou se você preferir, você poderá ouvir as três mensagens, tá? Eu vou começar embaralhando, se concentre, vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar para o amor, dinheiro e para o futuro, para os seus caminhos. Já embaralhei. Eu vou tirar três cartas para o amor, uma, duas, três cartas para o amor, deixa eu afastar, três cartas para o amor, três cartas para a vida financeira e três cartas para o seu futuro, para os seus caminhos. Já tenho três cartas para cada cristal. Você poderá ouvir as três mensagens, se você desejar. Já tenho aqui os três montinhos. Eu quero que você se concentre, olhe para essa mesa, vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar para o amor, para dinheiro e para os seus caminhos, para o seu futuro. Deixa eu organizar aqui para ter mais espaço na mesa, se concentre. Vamos ver o que a Cigana tem para te revelar. Vamos a leitura para o amor, para você que gostaria de saber uma mensagem para a vida sentimental, vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar. Saiu a carta da Foice, a carta da Criança e a carta do Rato. Eu vejo alguém passando por muito sofrimento em relação à vida sentimental. Alguém que passou por uma separação, por um desgaste muito grande e hoje está sofrendo. Alguém que teve um relacionamento desfeito, provavelmente essa pessoa foi enganada, porque sai a carta do rato, alguém apareceu no caminho e tirou a alegria dessa pessoa. A carta do rato já revela um desgaste muito grande, já revela uma tristeza muito grande. Alguém que passou por muito sofrimento em relação à vida sentimental. De repente essa pessoa confiou muito, agiu com ingenuidade, se deixou levar e a carta do rato apareceu para dizer que você está se sentindo muito triste, está se sentindo enganada, está se sentindo enganado. Houve uma perda, houve uma separação e essa pessoa está sofrendo. Eu vejo alguém passando por uma desilusão sentimental. Eu vou tirar mais uma carta para ver um conselho para você, para a vida sentimental, para saber se a sua vida vai melhorar, se vai surgir alguém especial na sua vida. Vou tirar duas cartas. Vamos ver o que sai. Saiu a carta do sol e a carta da árvore. Com certeza a sua vida terá mudança. Apesar do sofrimento, apesar dessa situação que você passou no seu passado, o sol vem brilhando na sua vida, trazendo algo muito positivo, algo muito especial para você. A carta da árvore, ela traz uma mensagem maravilhosa. Ela responde, ela revela que a sua vida vai ter mudança. Vem alguém para ficar no seu caminho. A carta da árvore é uma carta de solidez. Então, quando essa carta aparece em relação à vida sentimental, ela confirma que a pessoa que vem, ela vem para ficar na sua vida. O sol vem brilhando para você, tá? A sua energia será renovada. Sua vida realmente terá uma mudança muito grande. E vem alguém especial no seu caminho, tá? Então, para você que está sofrendo, para você que teve um relacionamento desfeito, que está se sentindo enganada, está se sentindo traída, tá? Não está nem tendo esperança de conhecer uma outra pessoa. Calma o seu coração, porque o sol, ele vem para iluminar a sua vida, tá? Ele vem para trazer as mudanças no seu caminho. Então, com certeza, você ainda vai ser muito feliz. Agora, vamos à mensagem do setor financeiro. Vamos ver o que sai para você para dinheiro. Saiu a carta da raposa. A carta da âncora. E a carta do caminho. Em relação ao lado financeiro, eu vejo que é preciso que você haja com sabedoria no setor financeiro, tá? É preciso que você segure mais as suas finanças, tá? A carta da âncora, ela fala que é preciso que você tenha os pés no chão. Que você haja com sabedoria, observe mais, sabe? Analise mais a sua vida financeira, sabe? Porque lá na frente você vai ter que fazer uma escolha. Talvez você passe até por uma situação complicada. Então, é preciso realmente você agir com sabedoria, analisar a sua vida financeira, ter mais segurança no setor financeiro, equilibrar o seu dinheiro, não gastar muito, segurar mesmo. O que a âncora faz? Ela segura o navio. Então, você precisa segurar um pouco as suas finanças para que você guarde dinheiro até para o seu futuro, para o seu caminho, tá? Porque eu vejo que no futuro você vai ter oportunidades e você vai ter que escolher. Você vai ter que fazer uma escolha. Se você está passando por dificuldade no setor financeiro, sai esse conselho para você, para você segurar as contas, para você segurar as despesas, não gastar muito, tá? Dá uma segurada, porque eu vejo que o seu caminho está aberto e você vai ter que escolher esse caminho. De repente, você está procurando emprego, está aguardando uma nova oportunidade. Vai surgir uma boa oportunidade para você, tá? E você vai ter que decidir qual direção você segue. Na verdade, eu vejo você tendo que escolher o caminho. Talvez apareça mais de uma oportunidade para você, tá? Se você está em busca no setor profissional, se você está em busca de algo melhor para a sua vida. Eu vejo que a sua vida vai ter mudanças, mas no momento, a cigana revela que é preciso que você observe mais. Dá uma segurada nas finanças, segura um pouco as contas, tá? Porque eu vejo que o seu caminho está aberto e você vai ter grandes oportunidades pela frente. Eu vou tirar mais duas cartas conforme eu tirei aqui para a vida sentimental. Vamos ver o que sai para você de conselho para a vida financeira. Vamos ver o que sai para você para a vida financeira. Saiu a carta do caixão e saiu a carta da cruz. Então, aqui, fala exatamente o seguinte. Para você dar uma segurada nas contas, tá? Porque eu vejo aqui que é preciso que você observe mais, né? A sua vida em relação a finanças. De repente, você está gastando demais e a cigana está mandando você dar uma segurada. Segura um pouco essas despesas. Eu vejo você tendo oportunidades pela frente. Você vai ter que escolher, tá? Qual o caminho. Um você vai deixar para lá, mas eu vejo você tendo vitória, tá? Desolva o seu caminho. Abra a mão daquilo que seja menos importante para você que eu vejo você tendo vitória, tá? Tua vida tem mudança. Eu vejo você vencendo. É uma mensagem mais de alerta para você que é preciso que você segure mais as despesas, tá? Observe mais. Haja com sabedoria. Veja que seus caminhos estão abertos. Talvez você tenha que escolher e algo você deixe para trás, mas eu vejo que você terá vitória no seu caminho. Então, é uma mensagem positiva. É mais um conselho que a cigana está trazendo para você para que você venha decidir o seu caminho financeiro, tá? Mas eu vejo que os seus caminhos estão abertos e você terá vitória. Não importa o caminho que você vai escolher, não importa a decisão que você tome, eu vejo você saindo vitoriosa ou vitorioso dessa situação aqui. Mesmo que você passe por dificuldades, eu vejo você superando as dificuldades e tendo vitória na questão financeira. Agora, vamos uma mensagem para o seu futuro. Vamos ver o que sai para você no seu futuro? Saiu a carta dos paus, dos troncos, né? São os obstáculos. Saiu a carta do urso. E saiu a carta do jardim. Aqui, para os seus caminhos, para o seu futuro, eu vejo aqui que é preciso que você tenha cuidado com inveja, com olho grande, que isso pode bloquear a sua vida, tá? Até o que era para dar certo, o que está predestinado para você, aquilo que está para acontecer, pode ser que você tenha algum problema em relação àquilo que você quer realizar, tá? Então, guarde os seus planos, os seus projetos para você. Não conte a sua vida para todo mundo, para não entrar naquilo que você deseja, tá? Eu vejo aqui olho grande, inveja, tentando bloquear aquilo que está determinado para você, que é a sua alegria, a sua felicidade. A carta do jardim é tudo aquilo que ainda vai florescer na sua vida. Então, tem muita coisa para florescer no seu caminho, tudo vai acontecer no tempo certo, mas já está dando uma mensagem para você se afastar de pessoas negativas, não contar os seus planos, nem os seus projetos futuros para ninguém, para que tudo venha a dar certo, para que tudo venha a florescer na sua vida. Vou tirar mais duas cartas, que vai ser o conselho aqui para o seu futuro, para o seu caminho. Vamos ver o que sai. Já caiu até uma carta, eu vou tirar essa carta, tá? Que sai a carta da estrela, eu vou tirar mais uma. Então, aqui... Espera aí, essa aqui saiu depois. Então, aqui sai o seguinte, tá? Cuidado com inveja, cuidado com olho grande, para não atrapalhar a sua felicidade, os seus planos futuros. A estrela vem brilhando para você, para que você permaneça, para que você tenha foco e determinação, que você vai vencer todas as dificuldades. O chicote, ele tem aquela ação repetitiva, ele tem aquela situação de imposição, né? Então, é algo assim que você precisa repetir muitas vezes, que é a sua determinação e a sua coragem, para você superar todos esses desafios, tá? É preciso que você venha superar todos esses desafios, que a sua estrela vai brilhar, e tudo vai dar certo para você. Mas, é preciso que você tenha determinação, para você superar todos esses obstáculos, toda essa dificuldade que você vai passar no seu futuro, tá? Mas, no seu caminho, a sua estrela, ela brilha. E, quando sai essa carta, representa que é sucesso total para você. Então, no seu caminho, no seu futuro, vai dar tudo certo, mas, guarde os seus sonhos, os seus projetos para você. Não consta a sua vida para todo mundo, para que tudo venha dar certo no seu caminho. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje, sobre o amor, dinheiro e futuro. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo.